O Espírito Pai, ela passou pra esta água O resto se fez carne ou se viu E a rei é o leão da abril de Judá Seguente ao meu presente, está em você, está em mim Divina seu amor, não faz exceção Amor pobre, amor rico, e o que não me mexa? Divina seu amor, não faz exceção Amor pobre, amor rico, e o que não me mexa? Uma vida pra que a gente seja honra O Espírito Pai, ela passou pra esta água Divina seu amor, não faz exceção Amor pobre, amor rico, e o que não me mexa? Divina seu amor, não faz exceção Amor pobre, amor rico, e o que não me mexa? Amor pobre, amor rico, e o que não me mexa? Divina seu amor, não faz exceção Amor pobre, amor rico, e o que não me mexa? Divina seu amor Divina seu amor, não faz exceção Amor panela Amor panela Amor panela Amor matela Amor panela Amor panela Obrigado.